Então vamos lá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Hoje o prometido vídeo sobre a lojinha, porque pelo menos aí duas semanas vocês estão me cobrando muito com razão Mas antes de falar sobre a lojinha, sobre o que vai acontecer e dar uma resposta para quem está esperando aí alguns itens Eu preciso começar com o assunto, a parte mas ainda muito relacionada a lojinha que me deixou maluco Porque há mais ou menos duas semanas eu comecei a receber muitos comentários no meu canal, no Twitter, no Instagram Da rapaziada me cobrando para eu pagar um staffer, um staff, eu nem sei se a palavra staffer existe, enfim E uns comentários tipo, cachorro caloteiro, paga o staff, tem a vergonha na cara, gasta dinheiro com skin tal mas não paga o staff E eu não estava entendendo esses comentários, porque para mim não fazia sentido nenhum Uma coisa é a rapaziada que estava pedindo uma resposta sobre a lojinha, e isso safe Gravei uns três começos de vídeos aí em janeiro dando uma resposta sobre a lojinha Mas esse tipo de comentário sobre o staff, eu não entendia, para mim não estava fazendo sentido E aí o que aconteceu, eu peguei um cara que me enxigou no Twitter pra caramba O cara falou inclusive umas palavras bem pesadas Eu chamei ele aqui, isso no dia 25 de janeiro, eu não estava em São Paulo, eu estava em Campos do Jordão, viajando Mesmo assim eu tomei cuidado aqui para mandar uma mensagem, eu falei, ó, fala cara, tudo bem? Eu chamei do privado, vi seu tweet e não entendi nada, enfim, suponho que seja da lojinha, certo? Fiz anúncio no Discord, a loja volta 1 do 2 e todos os itens atrasados serão enviados Eu acabei atrasando, né, eu estou gravando esse vídeo agora no dia 7, mas enfim Eu jamais passaria alguém para trás A lojinha é um projeto para dar o máximo de skins de graça para as pessoas Mais de 5 mil skins já foram distribuídas, na verdade foram mais de 10 mil skins Infelizmente por conta da minha hitinha, o correto seria a rotina Infelizmente por conta da minha rotina muito lotada, acabei me desorganizando Falhei, mas em nenhum momento parei de buscar solução Fiquei triste com o seu post, mas enfim, espero que entenda Você disse que eu não paguei staff Do que está falando? Todos os staffers foram pagos em dia e continuam sendo, né? Porque os caras falaram uma parada muito bizarra, tá ligado? Falou que Deus ia me cobrar porque eu estou colocando as pessoas para trás E eu não pago staffer, enfim E aí o cara mandou um textão, textão gigantesco Falou de um amigo dele que não recebeu o passe da Operação Reptide ainda, né? Enfim, certo? Mas aqui ele está correto Mas ele falou aqui, ó Ele disse aqui que veio a mensagem do Kuhn Que era um moderador meu Descobriu a mensagem do Kuhn dos seus staffs Se declarando para todos os envolvidos pedindo desculpas E falando que mesmo tentando muito falar com vocês Não conseguiu muita coisa E que mesmo se esforçando tanto Você não pagava ele direito Com atraso e até mesmo menos Enfim, o cara escreveu Mas ele disse que foi o Kuhn E aí que começa a história Eu chamei o Kuhn no WhatsApp um dia Que eu fiquei muito puto Eu fiquei muito puto O Kuhn, ele já tinha pedido para sair Mas ele não tinha falado o motivo Ele só pediu para sair Até aí, ok, né? E aí eu mandei esses audos aqui para ele Que eu vou mostrar Vocês podem notar que foi Minha primeira conversa com ele Até então eu não tinha contato com o Kuhn Quem cuidava disso era o Perri Aí eu mandei assim, ó Ô Kuhn, tudo bem? Cara, que merda é aquela que você tem falado no Discord, cara? Que p*** é essa, mano? Falou que eu... Mano, que eu não te paguei direito Que eu pagava menos Que merda que você sai falando, tio? Você é maluco, mano? P***, antiprofissional Você foi antiprofissional, cara Você foi traíra, tá ligado? Você foi traíra, você foi antiprofissional Teve e-mails que pediram para eu enviar a SkinX E eu enviei mais Olha o tanto de coisa, mano Que eu já fiz para você meter um louco desse, paizão Cara, você decepcionou, viu? Decepcionou Antiprofissional, pode ter certeza Ainda bem que você saiu Ainda bem que você saiu Que o Perri e eu Nunca mais trabalharemos com você Só explicando aqui o meu áudio, né? O Coma, ele era seu mod Mas não era seu contratado Rapaziada O Perri trabalha comigo para a lojinha Era o Perri e o Manis O MTH Zera Agora é o Perri e o Lucas São dois amigos de muito tempo E eu conheço desde 2015 E o Lucas desde 2007 2008 Por aí, enfim E eles me pediram permissão Para chamarem alguns modos ali Para ajudar na entrega de itens Responder chat e tudo mais E eu falei, ó Tudo bem Vocês decidem aí o valor E aí eu repasso Mas vocês que vão controlar os caras Vocês que vão dar ordens, né? Para os manos E eu não vou me envolver Enfim Aí eu cobrei o cum, né? Dessa possível mensagem E ele respondeu o seguinte Prestem atenção Pô, eu não estou entendendo essa história não, mano Porque eu vou falar bem a verdade Eu tenho tudo Todos os prints, tudo Eu não falei nada A única coisa que eu disse Foi ainda disse pro Perri Não disse nada em discórdia Não disse nada pra ninguém Se estão falando, estão falando merda Porque o povo sempre é assim Sempre tem um pra falar merda de alguém E eu não sou desses De falar pros outros assim Agora que eu tô ouvindo essa mensagem Que eu tava sem celular Eu tava Eu fiquei doente Eu te internei Tipo, eu E eu simplesmente Nunca fui mal agradecido Eu nunca fiz nada O Perri não me falou nada Tudo sempre foi conversado Entre ele e o Perri A única coisa que eu falei Só falei pra ele Falei, mano Todas as vezes Ele falou tipo Ah, manda qualquer skin baratinha O combinado meu do Perri E do Mami Sempre foi tipo O primeiro mês foi 300 reais Depois foi qualquer skin de 500 reais Beleza Eu fiz de tudo pela live Tudo Eu fiquei Ah Eu passei até A considerar Porque 500 reais não é pouco 500 reais é uma grana Então tipo Eu levei tudo a sério Não sou moleque Nunca fui Se chegou Não sei isso Eu vou ler no Discord Mas eu tenho todas as prints Eu não fiz nada de errado Nada de anteprof Nada, nada Nada Sempre conversei com o Perri Comandos Eu tenho todas as mensagens Eu tudo Não é só eu Não Eu não falo nada Que eu não posso pra lá E até o mano aí Que entrou o mês passado Mandou mensagem pra mim Falando Não, eu não tenho nada a ver Ainda manda mensagem pra mim Falando que não recebeu E eu não falo nada pros outros Se tá chegando você Chegou conversa torta Porque comigo não é No entanto que eu sempre falei Pra todo mundo Você não me contratou Quem tinha me chamado Pra isso Foi o Manis Qualquer Ingenera Que os dois também saiu Eu não tenho A minha consciência é super limpa Super Porque eu não fiz nada de errado Não, porque aí eu converso com o Perri E o Perri também não sabe De porra nenhuma Porque Não vou falar Não sei o que tá chegando aí Não sei o que você tá lendo Não sei aonde Mas Era bom ver o que eu falei Porque já que Então você tá dizendo Que eu falei Eu queria ver aonde eu falei Tá ligado Porque isso aí É pato muito torto Você não pode estar conversando assim Não Você é grande Eu sou grande Ninguém mais é moleque Pelo menos eu não sou moleque Então Se quiser entrar na casa E conversar Beleza Se também não quiser Fique daqui De boa Não me interfere em nada Mas Isso aí Não dá papo certo não Isso aí você não manda não Bem Então o Kun Ele foi morrer Daí por uns meses Sempre recebeu E aqui nos áudios Ele negou Ele falou que Não existe mensagem Não existia mensagem No caso Que nunca tinha dito nada Falou que é papo torto Que a galera inventa E o Kun Foi falar com o Perri Que eu mandei esse áudio pra ele E eu cheguei pro Perri E falei Mano Eu tô recebendo vários e vários comentários Há uns dias já Da rapaziada falando Que eu não paguei um staff E assim Eu não sei quem mandou essa mensagem Aí o Perri foi no Discord E viu que tinha mensagens do Kun Mas elas estavam apagadas Então a gente não sabia O que o Kun tinha enviado Naquele momento E Aí não dava pra julgar Mas ele tinha enviado alguma coisa A gente não sabia o que E eu postei um vídeo Uns dias atrás No canal Falando sobre essa mensagem Que eu Não sabia do que era E aí foi só postar o vídeo E chegou o Salvador O André Aqui no Twitter Arroba Master 144 E aí ele tweetou pra mim Viu o vídeo de hoje Da Zeus Case E tem a print da mensagem do Kun No Discord Posso te mandar DM Aí ele mandou E tá aqui a mensagem do Kun Vou ler no celular Que é mais fácil Vem por meio desse comunicado Dizer a todos Que a partir do dia 16 do 1 Não faço mais parte Da staff do canal Faço 137 A verdade é que eu cansei De lutar sozinho Como todos aí sabem Dediquei por 9 meses A essa live Mas cansei Ficar sempre me humilhando Pra receber salário Sempre com atraso Última vez já tem mais De 2 meses Ainda recebi metade Do combinado Eu sou pessoa boa Nem reclamei Só tenho a agradecer Mas queria deixar aqui Uma posição pra galera Não achar que eu abandonei Tudo do nada Mas cansei Vou atras De ir a outro trabalho Pra 2022 Obrigado a todos os dias Enfim Ué Mas você não tinha enviado Nenhuma mensagem? Parece um castelo de areia Que desanda E outras Por que você apagou? Por causa de agressão De corpo em cima de trabalho Pra fazer se transformar em cobra Por que quando eu te cobrei Você não admitiu? Porque é mentira Porque é mentira E você teve vergonha De falar na minha cara Que é mentira Tá ligado? Apagou por quê? Não tem sentido Enfim Só pra resumir O com nunca recebo a menos Atrasos Um dia ou outro Sim Acontece Era pra receber no dia 1 Sei lá Recebeu no dia 5 Os atrasos Realmente aconteceram E o motivo dele ter recebido menos Foi porque Eu não fiz live em dezembro Não teve live em dezembro E ele não fez nada em dezembro Então isso já tinha sido conversado com ele Ele não fez nada em dezembro Será porque ele fez em dezembro? Nada 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 Mano Ficou no chat Do Rehum Mas o chat do Rehum É parado Por isso Foi pago Metade Ele concordou com isso Pra depois mandar mensagem Pra depois Negar que mandou a mensagem Então olha como Um comentário infeliz Uma mentira Me fudeu Tipo assim Nem todo mundo que viu essa mensagem Talvez agora haverá esse vídeo E aí essa pessoa vai achar Que eu sou caloteiro Ah Mano Isso me irrita E eu tô gravando isso daqui Também A partir de hoje Hoje eu tenho o Perri E o Lucas Trabalhando pra live Que são pessoas de confiança Vai ser bem difícil Eu conseguir aproximar um moderador Pra trabalhar tão próximo assim Na lojinha O Kun fala aqui Cansou de lutar sozinho Ele não tava fazendo nada Porque É um troço de um merdinha de nada A solução da lojinha Quem faz sou eu e o Perri Tá ligado? Então assim Meu Eu fico chateado com alguns de vocês também Porque De verdade Pra mim isso não era necessário Tem que mostrar conversa de WhatsApp e tudo Porque eu posto vídeos aqui no canal Há 5 anos E eu nunca menti pra vocês E não é a primeira vez Que eu tenho que trazer um vídeo Explicando uma parada dessa Tá ligado? Eu acho que já tá na hora Da minha palavra servir Da minha palavra servir pra alguma coisa E eu não tenho que ficar aprovando Mas Enfim De qualquer maneira Sai o jogo Vamos agora falar da lojinha Só esse começo aqui pra Pô Deixar bem claro de uma vez por todas Que eu não deixei de pagar nenhum staff E fica a dica Pra vocês tomarem cuidado Com as besteiras Que algumas pessoas falam Galera Só pra adicionar Depois disso tudo Eu mandei essa mensagem Aqui pra ele Mostrando o print da mensagem Que ele tinha mandado E tinha negado Ele respondeu Assim ó Sério Isso ainda vai render Até quando? Se eu quiser falar alguma Eu tinha exposto Número de zap Olha o nível do cara Número de zap Ou postado aquele áudio Que me enviou Que é o áudio Que eu já mostrei pra vocês Posso ter sido um pouco Ignorante Mas Estava nervoso Vou dizer novamente Não sou moleque O que eu tô procurando fazer Trabalhar Não fico de mimi 640 da matina Eu tô preocupado Em falar dos outros Faço o meu Enfim Espero que seja a última vez Que eu tenho que falar dessa p*** 30 anos nas costas Pra ficar escutando Essa parada É mole Agora deixa eu ir trabalhar Que eu faço Com o atras do meu Enfim Só pra vocês verem O nível do mano Negou Que tinha mandado mensagem E eu consegui a print Da mensagem que ele apagou Que peidou E nem continuou negando É Julguem Eu não falei nada E eu simplesmente nunca fui mal agradecido Nunca fiz nada Ainda manda mensagem pra mim Falando que não recebeu E eu não falo nada pros outros Pra fazer o meu ser Chegou a conversa torna Porque comigo não é Eu não tenho ele Vamos lá Lojinha CSGO.net O melhor site Para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Nesse mês Utilize o cupom RUBI Para ganhar 40% de bônus E participar de um super sorteio Malta Medusa Com adesivo do Fallen Avaliada Em mais ou menos 8 mil reais O macaco 47 Vulka Da The Last Dance Avaliada em 1.500 reais Mais duas butterflies Cada uma valendo em média 6 mil reais 4 skins Pra 4 pessoas diferentes CSGO.net Link do site E do formulário Na descrição A última vez que eu me pronunciei Em live Eu havia anunciado Reset de pontos Porém eu tinha deixado Bem claro Que esse reset de pontos Só iria acontecer Após eu permitir Que todo mundo Que tivesse muito ponto Gastasse esses pontos Afinal Não seria justo Um cara que tá lá Farmando Há um ano Com 300 mil pontos Por conta que a loja inflacionou Ele não conseguia retirar nada E eu resetar Isso daí Então eu prometi 2 a 3 remessas De skins Ou seja Várias skins lá Pra galera comprar Depois mais uma remessa De um monte de skins E se for necessário A terceira Eu lancei apenas A primeira remessa E alguns itens Faltaram Enviar Eu vou estar lendo O nome de todo mundo Aqui que tem item Pra receber Que no caso É o Mano Chico O Jefferson Jeff William Delve Draze 17 Rafael Sepp Cunha Eterno Bem 10 vídeos Cada um irá receber Uma faca aleatória Que eles compraram A faca aleatória E pra receber o passe Da operação Do Operação Arptide Temos o Giao Rao Irosaki Peckman Fanzin66 Felp CS123 Hugo Tricks Davi Grilo Dampi E o Ioma Além dessa rapaziada Tem também a rifa Dos itens Blue Jam Basicamente Pra quem não tá ligado Tem a rifa lá De uma Estileta Blue Jam Uma Noma de Blue Jam E uma K47 Blue Jam As pessoas compraram Essa rifa E eu vou sortear Essa rapaziada Tem que comprar a rifa Pra ver quem vai levar Cada item Isso eu vou fazer Ao vivo e live Pra não ter problema Pra não ter gente falando Então estou dizendo Aqui as pessoas Que tiveram esses itens Atrasados E eu nunca esqueci Dessas pessoas Eu nunca iria dar golpe Nessas pessoas O que aconteceu? Por que você vai fazer o reset? Bem, a lojinha Eu fiz 100% Com o intuito De retribuir vocês Óbvio que ela precisa Se manter Pra ela se manter Que eu preciso Dos moderadores Então quem recebe São os moderadores Eu não pego Um real do dinheiro Que entra lá na Twitch Eu repasso tudo Pra lojinha Então as skins Que vocês retiram Da lojinha Uma parte venda grana Que eu boto lá Que eu tiro do YouTube E a outra parte É 100% do dinheiro Que eu já arrecado Com a Twitch Eu quero criar ali Um sistema orgânico Onde não tem que ficar Botando dinheiro Mas eu vou ter que botar Mais algumas vezes Óbvio E aí a rapaziada Vai assistir minha live Vai dar sub Donate tudo E vai se converter Em skins pra rapaziada A ideia é essa É dar skins de graça Quando eu comecei isso Foi em fevereiro Foi início do ano passado Não lembro bem Guys Eu comecei Eu e mais dois amigos Tá ligado E a gente errou A gente deu mais pontos Do que deveria A loja inflacionou Os dog points Começaram a valer nada Porque todo mundo Tinha dog points Eu já falei sobre isso Eu fazia muita live Dando ponto em dobro E aí eu percebi Que não tava orgânico Aí eu baixei os pontos Só que muita pessoa Nesse tempo Eu tinha farmado muito ponto E essas pessoas Não tinham culpa do meu erro A única solução Seria o reset E eu falei Beleza Vou fazer o reset Pra começar todo mundo Formando do zero Ainda ser a melhor lojinha Do Brasil Ainda ser o lugar mais fácil Pra ganhar skins de graça Só que agora Sem inflacionar o dinheiro Só que antes Eu preciso fazer Com que essas pessoas Possam gastar o dinheiro E aí eu lancei várias rifas Distribuí várias skins E 95% das skins Já foram entregues Já demos mais de 10 mil skins Mais de 10 mil pessoas Já ganham skins de graça Lá na Twitch Então eu fiz a remessa 1 Que já acabou E aí depois a remessa 1 Sumi E aí foi o meu erro Não sumi Porque eu quis abandonar vocês Ou porque eu ia desistir do projeto E vocês que se f***am Isso não existe Sumiu porque eu estava reorganizando tudo Eu, né Não tenho patrocínio mais Lá na Twitch Os meus patrocínios da Twitch Não pagam o projeto Não pagam tudo Que eu tenho que Fornecer de skins pra vocês Então eu preciso organizar tudo certinho Pra ser algo orgânico Pra funcionar direitinho Errei Em talvez Não ter me pronunciado antes E aí deixei As pessoas acharem que Algo ruim Iria acontecer Mas não Então essas pessoas Serão pagas O pessoal que comprou o passe da operação Vai ter que esperar Mais uma semaninha Porque eu vou comprar os passes E aí tem o trade lock Pra eu enviar E a remessa 2 Já está sendo feita Tem alguns itens Que estão escondidos Em uma conta Pra remessa 2 Só que Ainda vou colocar Diversas e diversas outras coisas Muitas outras coisas mesmo M4 Mars Tem aquela Os pilotos Da Operação Epitide Que é fenomenal Então assim Tem muito item chegando Hoje não acabou Eu admito que eu errei Em não dar essa resposta Mais cedo pra vocês Mas também muito cuidado Com alguns comentários Que não fazem sentido nenhum Eu posso não ser tão organizado E... Né Ter cometido esse erro De organização Mas o tempo que eu estou off É pra reorganizar tudo Eu não estou lidando com uma Dez pessoas Eu estou, mano Lidando com, porra Mais de 50 mil Então precisa de organização Precisa de organização Pra que todos Têm por direito E esse tempo que eu estou off também Não é apenas pra Organizar o pré-reset A leva 2 A leva 3 A entrega dos itens Eu também já estou pensando No pós-reset Porque vocês vão poder Continuar farmando Garanto que será ainda O melhor farm Só que não basta ser o melhor farm Eu quero ser o melhor farm Então eu pego lá As melhores lojinhas do Brasil Vejo como eu posso ser melhor Mesmo que 1% a mais Seja O que importa É o quanto eu posso ser melhor Ainda sendo orgânico Ainda funcionando Pra que não aconteçam Mais erros como esse Então eu me comprometo Com vocês De novo Como eu já me comprometi antes E já enviei Tem pra quase todo mundo Que eu me comprometi Só que eu peço essa ajuda Porque não é uma empresa Buscando lucro Tá ligado Eu estou criando ali Um ambiente Eu já vivo de YouTube YouTube é o meu trabalho É de onde eu tiro a minha renda É de onde eu sobrevivo A Twitch eu quero recompensá-los Mas vamos falar de datas Né cachorro Porque hoje é dia 7 Você falou que a lojinha Voltaria dia 1 Que os itens atrasados Seriam entregues dia 1 Então vamos lá Ó amanhã a partir das 15 horas Tem live stream Então amanhã 15 horas Eu espero vocês lá na Twitch Já vai ter ao vivo Eu vou conversar com vocês Tirar as dúvidas Porque óbvio Talvez eu não tenha conseguido Tirar todas as dúvidas aqui Então lá vou tirar todas as dúvidas E após a live Tem um reum Pra ver se eu continuar formando E eu já vou mostrar pra vocês Também as skins da leva 2 A partir daí Vou começar a fazer live Quase todos os dias Só não garanto fim de semana Eu não sei exatamente Eu queria testar Fazer live de dia Né antes eu fazia de noite Quero testar agora Fazer de dia Talvez seja mais fácil pra mim Então vou começar testando Mas se um dia eu começar mais tarde Começar mais cedo Vocês vão entender E é isso É isso Não tem mais nada pra falar Ah, pedi perdão mais uma vez Por ter demorado pra fazer esse vídeo Beleza? Ah! Perdão mais uma vez Por ter demorado pra fazer esse vídeo Ah! Perdão mais uma vez Eu até mostraria aqui Os ganhos da Twitch Só que eu sei que não pode Porque isso dá ban Só que eu não sei Se isso só vale em live Ou se eu também não posso Em outras redes sociais E a Twitch descobre e me ban Mas se alguém puder me responder Isso nos comentários Se puder Em um dos próximos vídeos aí Eu mostro os ganhos da Twitch E eu passo o valor Que eu tô investindo em skins O salário Da rapaziada que trabalha ali Pra fazer funcionar Porque diferente de mim Eles não tem outra fonte de renda Eles dedicam tudo ali Só precisa saber se pode Enfim Mas vocês vão ver que os valores batem Tamo junto rapaziada Espero que vocês tenham gostado Aqui no canal Que eu acho um 337 Todos os dias Os vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relação da DCS Go Esse é o canal perfeito pra você Se inscreva aí Ative o sininho Passe aqui todos os dias Às 14h19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí Manos Eu e eu Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal E eu espero vocês amanhã Lá na live stream 14h15h Espero vocês Falou E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri